Olá galera, como vocês estão? Nós vamos hoje retomar mais um Aleatórios do Laban e hoje nós vamos falar de um outro conceito um tanto desconhecido, labaniano, chamado projeção espacial. Mas antes eu queria te propor então a curtir o vídeo aqui embaixo, ativar o sininho para receber as próximas notificações e se inscrever no canal. Quando a gente curte o vídeo ou ativa o sininho a gente diz para o YouTube que esse é um conteúdo relevante. É muito importante que você curta para ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Aproveita aí o tempo da vinheta. Então vamos lá falar de um conceito labaniano, que é a projeção espacial, que a gente usa pra caramba enquanto dança, mas normalmente a gente não conhece muito esse conceito específico. Quando a gente pesquisa um pouco o que é projetar, projetar no dicionário está ligado à ideia de arremessar, de lançar, de colocar algo para fora. E aí eu gosto de pensar talvez nessa imagem que é mais comum para a gente, que é a do projetor multimídia. Quando você tem um projetor, você tem então um equipamento que está num certo lugar e aquele equipamento ele projeta uma imagem para um outro ponto no espaço, distante do equipamento. E a ideia de projeção espacial do Laban tem muito a ver com isso. Então a proposta da projeção espacial é quando a gente lança uma parte do nosso corpo para o espaço com o objetivo de alcançar um ponto. Mas isso não significa que eu vou até aquele ponto e vou tocar aquele ponto. Mas significa que quando eu lanço esse meu corpo, eu crio uma noção de uma linha reta que chegaria até aquele lugar no espaço. A gente tem duas partes do nosso corpo que são ótimos projetores e que todo mundo usa no cotidiano. Uma delas é a nossa mão, principalmente com o símbolo de apontar. Às vezes quando a gente quer mostrar algo para alguém, a gente aponta aquela coisa. E na hora o olhar da pessoa sai do meu dedo e vai para a direção que eu estou apontando. Então isso gera uma projeção espacial, faz com que a outra pessoa olhe para aquele lugar onde eu estou apontando. E o outro grande projetor do nosso corpo é o nosso próprio olhar. Quando a gente também está conversando com alguém e a gente olha para uma outra direção, naturalmente a outra pessoa vai olhar para aquela direção. Então quando a gente está em cena, sendo ator, atriz, bailarino, etc, e a gente dança, a gente pode também se aproveitar desse poder que é de utilizar o nosso corpo para lançar o olhar do público para outros pontos no espaço. Às vezes até pontos dos quais eu não consigo alcançar, mas que eu posso projetar partes do corpo e fazer com que o público olhe para aqueles outros pontos no espaço. A gente tem aí então as mãos e o olhar como grandes projetores, mas dentro da proposta labaniana a gente pode projetar qualquer parte do corpo no espaço. Então eu posso fazer uma projeção espacial com o meu cotovelo. Então o meu cotovelo pode ter uma intencionalidade de alcançar algum certo ponto no espaço. É claro que se o meu olhar estiver junto com esse ponto e com essa projeção, o público vai com mais intenção olhar para aquele ponto do espaço. Se for só o cotovelo talvez isso não gere tanta projeção assim, mas mesmo assim só a relação dessa sensação de expansão e de que meu corpo está sendo lançado para um ponto que é muito para fora dos meus próprios pontos corporais já é uma projeção espacial. E é muito diferente quando a gente levanta o cotovelo porque a gente quer levantar o cotovelo e quando a gente levanta o cotovelo porque a gente quer projetar para alguma direção. Então isso gera uma certa expansão no corpo como se a gente quisesse se esticar e às vezes pode se esticar mais do que pode. E por isso essa sensação de que a gente está alcançando longe, alcançando distante. Na dança clássica existem algumas poses onde o professor incentiva isso muito ao aluno, né? Que os braços sejam linhas muito compridas que alcançam um ponto lá distante do espaço. Essa é a ideia de projeção espacial para o Laban. Alcançar esses pontos distantes do espaço e dar essa sensação para o público de que o espaço é muito grande. Mas Petícia, qual é a diferença entre projeção espacial e progressão espacial? Quem não assistiu o vídeo de progressão espacial também vai ter um cardzinho aqui em cima, você pode ir lá assistir depois. Na progressão espacial você se desloca pelo espaço. Você decide então esse caminho, essa trajetória e o seu corpo vai e se desloca até um outro ponto. Já na projeção espacial você não se desloca para o espaço, mas você cria uma intencionalidade de estar naquele outro ponto. E essa sua intencionalidade é percebida pelo outro, é percebida pelo seu público. Bom, então esse é mais um conceito labaniano. Espero que você tenha aprendido aí um novo termo para usar nas suas aulas de dança e nos seus trabalhos artísticos. E ficamos por aqui por hoje. Até mais!